A Biotrope está na Expo Direto Cotrijal e nós estamos aqui do AgroLink para trazer mais informações e comentários. César Farias é o porta-voz da Biotrope e nos traz mais informações sobre o que a Biotrope traz para a Expo Direto nesta feira, nesta 24ª edição, César? Bom, primeiramente eu acho que a Biotrope, o principal objetivo na feira é trazer conhecimento ao produtor rural, é poder participar aqui e contribuir com o dia a dia. Então nós queremos falar da empresa, da nossa presença nesse mercado, queremos também poder sanar todas as dúvidas do produtor a respeito dos biológicos e principalmente mostrar todo o potencial que esse mercado tem, o quanto ele vem crescendo, quais são as entregas, os principais resultados que ele pode obter com a utilização de biológicos. Exatamente isso, é o que eu gostaria de questionar sobre essa questão dos biológicos. Até que ponto o produtor já tem conhecimento, o quanto a pesquisa já evoluiu, o quanto isso pode trazer benefícios para o produtor rural, para a sua lavoura, para essa sustentabilidade do campo? Bom, os biológicos nos últimos anos, se a gente pegar os últimos 5 anos, que é o tempo que a Biotrope está no mercado, ele passa por revoluções todos os anos. Então a gente tem investido muito e esse investimento em pesquisa e inovação é o que traz esse amadurecimento de mercado. Então o produtor antes se deparava muito com o biológico, uma questão de inoculantes, produtos de base. E hoje nós já chegamos em um grau de inovação em tecnologia, que a gente fala que são a quinta geração de biológicos, no quais a gente já tem capacidade de utilizar formulações com metabólitos, nós já temos condições de trazer ao mercado um biofungicida com resultado tão bom ou até melhor do que uma matriz tradicional apresenta. Então tudo isso você precisa comunicar, você precisa estar próximo, mas isso demanda energia de investimento, de pesquisa. E isso é o que a Biotrope vem fazendo nesses anos, nesses 5 anos. É melhor que estar próximo do produtor nas feiras agropecuárias, nas feiras que acontecem pelo Brasil, para que ele possa ter mais essas informações próximo, de forma próxima perto dele. Sim, e aí só para te dar um dado, que eu acho que é muito interessante, nesse início de ano, de janeiro e fevereiro até início de março, nós já participamos aqui dentro da Regional Sul de mais de 16 eventos de grande porte, entre feiras, eventos, dias de campo, que o intuito é justamente esse, levar a informação. Então a empresa vem despendendo de uma energia grande, de investimentos grandes, para poder estar próximo do produtor, para poder estar próximo das cooperativas, dos distribuidores, para realmente levar essa mobilização em prol dos biológicos. Que passa não só por falar de produtos e da empresa, passa também por trazer dados de mercado. Aqui na Expo Direto, por exemplo, nós fizemos uma parceria com o Rali da Safra, falando sobre tendências de mercado, de expectativa de produção e isso mostra o nosso compromisso, não só de falar de produto, mas de levar o produtor mais formas ou maiores informações para que ele tome boas decisões.